Hello, hello, sétimos anos. How are you doing? Fine? Pessoal, eu sou a professora Magali. Eu vim conversar hoje com os sétimos anos a respeito do plural dos nomes. Ok? Let's study English. Muito bem, pessoal. Para passarmos o nome para o plural, temos que prestar muita atenção na letra com que ele termina. Certo? A gente tem o nome. Então, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção é na última letrinha dele. Por quê? Porque as regras de formação do plural, elas todas dependem da terminação da palavra. A regra geral, de uma maneira geral, nós devemos acrescentar s ao final da palavra para passá-la para o plural. Então, a maioria das palavras em inglês seguem essa regra. Ou seja, a palavra recebe um s para a formação do plural. Certo? Então, regra geral, s para ir para o plural. Mas, há outras regras de formação de plural de acordo com a letra final da palavra. Que regras são essas? Vamos prestar atenção. Vejamos, então, como a palavra termina e como ela forma o seu plural. Se a palavra terminar por s, ss, sh, ch, x ou z, ela irá para o plural com o acréscimo de s. Olha só. Buzz termina em s, não termina? Plural, buzzes. Class também termina em ss. Plural, plural, classes. Brush termina em ss, plural, brushes, es. Match termina em ch, plural, matches. Se a palavra terminar em o, ela irá para o plural com o acréscimo de es também. Tomato, tomatoes. Potatoes, potato. Potato, potatoes. Eco, echoes. Então, se a palavra termina em o, plural dela, es. Se as palavras terminem em ss, ss, sh, ch, x ou z, es. Olhem que tem que olhar a terminação da palavra. Quando a palavra terminar em fe ou f, grande parte dessas palavras que terminam em f ou fe irão para o plural trocando-se o f ou o fe por v e s. Olhem um exemplo aqui. Wolf termina em f. Plural, wolves. Half, plural, halves. Calf, calves. Knife, knives. Tá? Muito bem. Quando a palavra termina em y, nós temos duas regras. Se a palavra for terminada por y e antes do y vier uma vogal, o plural será feito apenas com o acréscimo de s. Então, se termina em y, antes do y vem vogal, só s. Boy, boys. Toy, toys. Uma palavra terminada em y, antecedida de vogal, ela recebe apenas o s. Agora, vamos ver como uma palavra terminada por y é antecedida por consoante. Quando a palavra termina em y e antes do y vier uma consoante, primeiramente nós vamos substituir o y por i e depois acrescentar o es. Então, vai ficar lady, ladies, party, parties. Termina em y, antes do y consoante, i e s. Ok? Muito bem. Mas há algumas palavras que formam o plural de forma irregular. Elas não seguem regra nenhuma. Cada palavra tem seu próprio plural. Vejamos alguns exemplos. Olha só. Person. O plural de person é people. Não segue regra nenhuma. Foot. Feet. Tooth. Teeth. São dentes. Child. Criança. Children. Crianças. Mouse. Mice. Ship. É ship mesmo, não altera. Fish também não muda. Plural igual. Leaves. Leaves. Goose. Geese. E woman. Women. Então, essas palavras que são irregulares, pessoal, nós teremos que memorizar o plural de cada uma. Não é difícil, não são tantas. Ok? Muito bem. Atividade, então. Plural dos nomes em inglês. Leia as instruções abaixo e passe as palavras para o plural em inglês. Acrescentamos S, as palavras de uma forma geral. Se terminar em S, 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 H, X, U, Z, O, nós acrescentamos S. Olha só o nosso exercíciozinho. Opa, voltou aqui. Vamos voltar no exercício. Só um momentinho. Muito bem. Olha só. Escreva o plural nas palavras seguidas. Brush. Termina em S, H. Então, plural. Brushes. E, S. Pencil. Termina em L. Normal. Pencil. Só acrescentamos o S. Fox. Foxes. Búfalo. Búfaloes. Acrescentamos S. Hero. Class. Classes. Buzz. Buzzes. E, S. Chair. Apenas o S. Chairs. Horse. Apenas o S. Horses. Shoes. Shoes. Apenas o S. Brush. Apenas o S. Brushes. Glass. E, S. Wish. E, S. Dress. E, S. Certo? Então, essa é a nossa atividade sobre o plural. Bastante simples. Espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural dos nomes. Ok, pessoal? Bye, bye. Eu espero que vocês fiquem muito bem em casa. E até a próxima. Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural. Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural. E aí Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural. Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural. Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho sobre o plural. A CIDADE NO BRASIL